E aí Aí ele falou comigo assim Te falou com seu pai, com seu pai, aí eu cheguei em casa e disse que foi seu pai Ah, ele tava dirigindo na hora? Eu tava dirigindo, assim Aí eu cheguei em casa e disse que foi seu pai Um dia ele falou alguma coisa de perto de carreira? Não! Dizendo que me dá doido Aí eu falei, uai, que merda que é esse? E aí? É isso aí Aí eu falei assim Fala galera, beleza, beleza? Eduardinho com mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo, galera, eu tô indo ali buscar a novidade do canal Vai sair uns takes aí, o que tava acontecendo? Fala galera, beleza, beleza? Eduardinho com mais um vídeo pra vocês nesse vídeo, galera Tamo aqui morrendo Ó, meu amor tá ardendo, tá ardendo Mostra aqui os jarrãozé que nós tão fazendo Aí vem uma montagem de 4x4 2x4 aí, galera Codiguinho Nós vamos pintar o jarrão de preto Nós tão tentando pintar o jarrão de preto Tava todo branco, olha, azul lixando e tal Aí tá... O ideal vai ficar assim, mas tá ficando ruim ainda E aí nós tão tentando acertar Nós tão gastando tíner aí Minha mão já tá ardendo pra desgraça Fala hora Agora são 11 horas da noite Nós estamos aqui, mostra a lua Os caras aí que não tão zoando Olha aí a lua aí, olha o eclipse Mostra o eclipse ali ó Olha o eclipse Cuidado com esse eclipse, tô mostrando Mostra a sua cara aí, Zé Pelo dia vocês vão saber Amigo meu montou uma caixa 2x4 de festa Tipo assim, ele é muito ansioso Muito ansioso mesmo Nós fizemos várias coisas, pintamos jarrão Nossa, isso a montagem saiu porque queimou os negócios Muita loucura Não era nem pra sair 2x4 agora Era pra vir o autotopo só depois Muita coisa aconteceu Eu tô indo lá agora buscar a caixa dele Tô indo lá agora Ele não sabe Ele acha que a caixa vai ficar pronta só semana que vem É... Então eu tô indo lá buscar a caixa Cheguei mano, chega aí Eu acho que ele vai ouvir Então o sonho já vai ouvir Entendeu? 2x4 de festa Top! Então é isso aí galera É nóis Daqui a pouco vai vir a caixa hein Fala galera, olha lá atrás O que que tem lá? Na 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 Olha lá 2x4 esqueci o STS véi Eu não podia ter esquecido não Eu esqueci o STS galera Eu tenho o STS lá em cima da mesa que é pra ligar ali Vou mostrar pra vocês a audiocar ó Pra quem é aqui de BH Ó a audiocar aí ó Salve ô senhor cara Salve Ai Ó o Tyrone lá Vambora né galera Vambora Vambora Tô indo ali vou fazer surpresa com uma pança Ó Mas tá batendo demais É muito, tá batendo muito Tá batendo muito Tá batendo muito Muito mesmo Muito, muito, muito Liguei aqui na mão E tá jogando É verdade Galera Tô aqui já na casa do Diguinho Ó E aí tá, é aí tá Tá tocando, ó. Ai, pô. Cadê o de Gui, senhor? Fecha a tampa ali. Fecha a tampa. Fecha a tampa, Ciceta. Fecha a tampa. Fecha a tampa. Gostou, Zé? Curtiu, Gui? Eu esqueci o outro alto-falante. Viado, eu fui lá montar e esqueci o outro. Tem que ir lá em casa buscar ainda. Esse grande aqui, ó, vai pra você. Que bom é diferente de mim. Tem que regular, hein? O que é? Retocado e incubado, mané, ó. É de assustar a pressão do meu som. É de assustar a pressão do meu som. É de assustar a pressão do meu som. A pressão do meu top. É de assustar a pressão do meu top. E aí eu falo comigo assim, te falo com seu pai, aí eu cheguei em casa e disse que foi o seu pai. Ah, ele tava dirigindo na hora? Eu tava dirigindo. Aí eu cheguei em casa e falei assim, meu pai, um dia ele falou alguma coisa de peste de carreira? Não. Dizem que me dá doido. Aí eu falei, que merda que é essa? Que merda que é essa você? Que merda que é essa você? Que merda que é essa você? Aí você me falou aquele negócio ontem. Fiquei pensando. Aí eu falei assim, vou embora mais cedo. Eu tive que editar os negócios lá, porque ele falou que ia ficar pronta hoje. Eu falei, vai ficar pronta terça e não sei o quê. Quase que eu mandei pra você ficar pronta amanhã. E ficou pronta ontem? É, mãe. Eu tô com a mãe ontem assim, Zé. Não, mãe, tomar banho. Vou pegar o tempo só sábado, só sábado. Fica pronta terça, só sábado, só sábado. Aí ela tá assim... Ela já sabia também. Aí eu li meu pai assim, que que tá assim meu pai? Meio assim, sem quem não precisa saber. Aí eu li meu igual mais cedo, Zé. Pra você levantar. Não, é, ela foi cinco. É, tem como você ir... Vai no faninho, vai... Ah, você deve ficar na direita, velho. Que coisa? Eu ganhei. Do lado esquerdo. Ah, ele deu pra todo. Meia a meia. Meia a meia. Deu sorte. Aí o outro falante eu tô cancabuloso. Vai, velho. O da... Não, falta pro outro alto falante. Mano, como? Falta o alto falante, The Thrill. O que que eu falei que você quer aqui? Oh! Ah, sabia nunca! Sabia nunca! Meu Deus. Ainda tem o LED ali pra acender. Boa. Tá legal. Tem que ir lá comigo, velho. Tem que ir lá comigo, velho. Vou lá. O que que me fez pressa minha do joelho? Lembrou do sol, das áudio, da farmaceira, do meu? Não, foi mesmo? Foi o grande, né? Foi o meu, cara? Foi o meu, cara. É que hoje eu posso te dar um abraço mais... Eu quis cantar, né? Quis cantar... O irmão esperava hoje, Zé. Eu espremei um pouquinho ontem, Zé. Eu esperei um pouquinho ontem, Zé. Meu amor, a gente está fazendo isso ali. Mostra de vir e morrer e morrer. Não vai. Não vai. Eu não estou... É que vai ficar um bom. Tô doido. Tô doido. Tô doido. Tá no 20, Zé. Mas tem que regular. Fala com seu pai, que é o trem-bala, mas ninguém vai te empurrar, tá fobado, vem tranquilo. Então é isso aí galera, olha a caixa, como é que ficou? Só tá um pouquinho suja aqui, uns detalhes aqui na corneta, porque é preto, suja mesmo, mas aí, ficou pesado, ficou pesado no peso também. Nossa, eu amo pra carregar ela, o dogão aqui, eu tô com medo dele. E aí Zé, o que você achou? Ficou do jeito que você queria? Fala aí seu, o que você achou da surpresa? Sem palavras? Sem palavras. Ai lindo, então é isso aí galera, dê seu like, é nóis, valeu, falou, fui. Fala aí. Fica na sua goela, esperma, 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 a goela dessas cadelas, esperma, esperma, esperma.